Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade pra você escolher o seu colchão, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ai, vai ser bacana mesmo. Bem, a minha cama de hoje é uma cama de sabor, de vitória. Eu vou conversar com o Alex, que é o vencedor do grande líder, esse reality da TV Antena 10, que fez história. E aí, querido, como vai? Com certeza. Tudo bem, Mariano? Como é que você tá, Alex? Tudo bem? Estou muito bem. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Ah, eu já ia perguntar pra você se você tinha vontade de vir pra cama, tinha? Rapaz, todos do grande líder queriam vir. Na verdade, num dos teus programas eu disse que tinha um todo. Queria vir pra cama com Mariano. Porque é mídia. Estar na cama com Mariano é mídia. Ai, que beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Conta pra mim como é que foi o grande líder, o final do grande líder. Você ganha esse reality, que foi muito legal, bem concorrido, né? O nível dos participantes era muito bacana, né? 40 participantes, 340. Todo mundo muito bacana, um nível bem legal. Como é que foi o final? Conta pra mim o resultado final. Bom, o resultado, ele foi surpreendente pra mim, foi surpresa. Embora eu acreditasse que existiam muitas pessoas votando, muitas pessoas acompanhando, mas foi uma grande vitória. Acho que você deve saber, foram 76% dos votos, quase 60 mil votos. Então, me surpreendi. Eu percebi que as pessoas que estavam torcendo por mim multiplicaram os votos, multiplicaram bem multiplicado. Agora, conta pra mim como é que... Foi muito emocionante. Como é que você fez pra conseguir esses votos todos? Porque não é fácil, né? Como é que é? Você fez um trabalho de formiguinha? Mariano, na verdade, eu sou ocupado todos os dias. Você é professor, né? Manhã, tarde e noite. É, três turnos, dando aula, preparando aulas, não é fácil. Mas você tirava uma horinha. Conta aí pra mim. Bom, a horinha que eu tirava era na madrugada, literalmente. Era mesmo? Literalmente. Como eu trabalho nos três momentos, então, eu estava ocupado todos os dias. Os meus alunos abraçaram a causa. Sim. A minha noiva, que ajudou bastante, a Anacélia, inclusive um abraço pra ela. Ah, Anacélia? Sim, Anacélia. Anacélia, um beijo, Anacélia. Sim, conta mais aí. Todo mundo ajudou. Eu acredito que abraçaram a minha causa e multiplicaram os votos. Sim, sim. Eu vi que... Então você não ganhou sozinho? Não, não foi. De maneira alguma foi sozinho. Ah, sim. As pessoas por onde eu passo, por todos os lugares onde eu estou todos os dias, certamente ficaram com a minha causa. E junto comigo fizemos essa vitória que foi grande. E é por isso que eu quis lhe trazer aqui, para poder mostrar isso, porque quando se faz um reality como a TV Antena 10 fez, ela tinha o dever, a obrigação de entregar para o público votar. Por nenhum minuto ninguém da TV, nem a direção, nem a produção, nem os apresentadores se envolveram até porque isso era do público. O público queria eleger. A TV Antena 10, ela tem uma seriedade, ela tem um compromisso com o público que está em casa, ela tem um compromisso com o telespectador. Tanto que ela faz um reality desse e é um grande sucesso. Por que é sucesso? Porque ela tem um compromisso com o povo, o povo acredita naquilo que nós fazemos. A Antena 10, ela é realmente, ela está num patamar diferenciado, está entendendo? Porque ela faz o diferencial nessa hora, quando ela joga. Ela promove sem se envolver. Sem se envolver, ela não se envolve. E é por isso que é a TV Antena 10. Agora fala aí para mim, a vida mudou, você agora está, quais são os seus objetivos, o que você pensa para o futuro? Bom, Mariano, assim como quando eu entrei no programa, eu entrei porque eu acredito no meu potencial de liderança, mas eu nunca me envolvi naquilo que tem me puxado nos últimos dias. Algumas lideranças políticas de Timon tem me procurado, de outros lugares, inclusive da capital, do Maranhão, não sei se querendo fazer algum acordo, coisa do tipo. Mas a pretensão é de que a gente apareça aí em 2016 de alguma forma. Ou apoiando alguém, ou sendo votado, enfim. Aí é? É, sim. Menino danadinho, né? Olha aí o líder faz... Olha, é mesmo, você está com essa pretensão política? Isso porque eu sou consciente, não é uma utopia, não é um sonho, não é uma idealização. Mas é porque eu percebo que assim como as pessoas abraçaram a minha causa, as pessoas percebem que eu sou uma pessoa isenta de partidarismo. É claro que para eu me colocar à disposição das pessoas, eu tenho que me filiar a algum partido. Mas isso certamente será sem politicagem, será realmente a política no sentido de escolha do povo, das pessoas. Olha, querido, muito legal estar contigo, parabéns. Foi muito bom. Eu quero dizer para você que a gente viu como você ficou feliz e como você ganha com quase 70, 70 e poucos por cento, né? Então aproveito que você realmente era o líder naquele momento e dessa edição foi você. Tá certo, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom ter estado aqui, foi muito agradável. Espero que em outras oportunidades nós nos encontremos. E se eu puder perguntar uma coisa, doeu? Não. Foi bom? Foi bom sim. Foi? Foi agradável. Foi prazeroso. Foi muito bom. Eu estou perguntando, foi bom? Foi bom. Adorei estar contigo, parabéns, viu? Valeu, Mariano. Beleza, bora fazer assim? Esse foi Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer.